Erques é uma sigla, significa encontro dos remanescentes cósmicos siderais, cósmicos com K. Então Erques é um centro intraterreno, no plano interno, no plano sutil, a partir do plano etérico, e que está encarregado de acompanhar a transição da Terra. Como ele é um núcleo de remanescentes cósmicos, são consciências cósmicas deste sistema solar e de mais além, é um centro que conhece profundamente o destino da Terra, porque não é terrestre, não é terreno. Ele é formado por consciências cósmicas. Os habitantes de Erques são consciências cósmicas. Aqueles que se voltam para Erques, aqueles que buscam uma certa realização espiritual, aqueles que procuram um caminho espiritual bem universal, são acolhidos nesta consciência de Erques, e passam a fazer parte desta consciência. E Erques, como núcleo sideral, como núcleo cósmico, passa a instruir estes seres internamente e passa a estimulá-los para que tenham expansões de consciência. Do ponto de vista físico, Erques está presente só como irradiação. Em certos momentos, etéricamente, ele se faz presente como luzes, lá na região onde ele está focalizado, que é a região de Córdoba, lá na Argentina. Erques é responsável pela livre expressão da energia espiritual no planeta. Então, onde quer que haja energia espiritual se expressando, Erques pode estar ajudando ali. Porque Erques está encarregado de elevar a vibração do planeta para sintonizar a Terra com mundos superiores. Então, esta transição pela qual a Terra está passando, de se sutilizar e de sintonizar com mundos superiores, até com consciências extra-galácticas, é Erques que está estimulando esta sintonia. Está trabalhando a Terra neste sentido. É培 que está ajudando o mundo. É a realidade. É a realidade. É a realidade. É a realidade. E a realidade.